Bora lá? Olha lá. Concentrou. Aí, tô cabelado, agora tá bom. Tá rodando, né? Tá rodando? Rodando! E aí, você já tem o seu perfil no LinkedIn? Por incrível que pareça, ainda tem gente que não tem o perfil no LinkedIn. Se você não tem, pausa esse vídeo agora e vai fazer a sua inscrição lá no LinkedIn. Eu vou te contar por que que vou... Eu vou te contar por que você tem que ter um perfil no LinkedIn pra hoje, pra ontem. Eu sou o Eduardo Micael e esse é o Engenharia 360. Roda a vinheta, Jesus! Como muitos de vocês sabem e nos acompanham por aqui, a gente viaja o Brasil dando palestra no Brasil inteiro. E ainda assim, apesar de a gente falar tanto pra vocês sobre a importância de se ter um perfil no LinkedIn, tem gente que ainda não tem. O LinkedIn nada mais é do que uma rede social profissional. Então, lá você vai ter o seu perfil e nele você vai ter o seu currículo ali à disposição de gestores, de empresas, de profissionais que estão buscando fazer networking. Então, terminando esse vídeo, se você ainda não tem um perfil no LinkedIn, vá lá fazer, aproveita e me adiciona lá, Eduardo Micael. O LinkedIn é uma ótima ferramenta pra você começar a desenvolver um networking, pra você carregar pro mercado de trabalho, pra vida inteira. Eu, por exemplo, assim como muitas empresas hoje em dia têm feito, a gente busca os profissionais através do LinkedIn, porque a gente consegue filtrar o tipo de profissional que a gente quer, o perfil dele, skills, quais são as habilidades, quais empresas já trabalharam e assim a gente consegue ser mais assertivo na hora da contratação. Sempre que eu quero encontrar um profissional pra nossa empresa, aqui pra Digital Bronx, eu costumo buscar no LinkedIn. Ali eu já busco o perfil que eu quero, principalmente empresas de modelo de negócio semelhante ao nosso. Então, ali eu já consigo selecionar os perfis, eu consigo ver um histórico ali de cara sem precisar pedir o currículo dessa pessoa. E só pra vocês terem um exemplo, eu mesmo já recebi diversas propostas de emprego e convites para entrevistas através do LinkedIn. Então, é muito importante que você tenha, porque o mundo está mudando e a forma com que as empresas contratam profissionais, a forma com que elas buscam, também está mudando. Então, é essencial você ter o seu perfil ali e seja transparente, não invente nada, coloque tudo certinho, tudo de verdade, dados reais, seja transparente com a sua rede de contato, sua rede de relacionamento. Ali já começa o seu primeiro contato com o mercado de trabalho e com as possíveis oportunidades com as quais você vai se deparar na sua vida profissional. E além disso, se você tem alguma dúvida, a gente inclusive tem um e-book que a gente desenvolveu com todas essas dicas de como você fazer um perfil no LinkedIn. Então, corre lá no nosso site se você quiser, se você tiver interesse de baixar esse e-book. É um e-book gratuito que a gente fez para vocês, porque tem um bônus também lá. E também como você deve fazer o seu currículo. Ali tem um resumo completo de como se preparar para o mercado de trabalho. Fez o seu LinkedIn? Me adiciona lá e a gente se vê no próximo vídeo. E não esquece de deixar aquele like aqui, seus comentários, suas considerações, se você tem mais alguma dica, compartilha aqui com a gente que pode ajudar também a outras pessoas. Valeu, galera! Um abraço! Show de bola! Só aquela palminha barota?